Senta o dedo no like, a feira da galinha de Caruaru tá pegada, pessoal. Amanhã de sábado, hoje 30 de abril, e por aqui tem Guiné até umas horas. Tá de quantos Guiné, patrão? O Guiné tá 45 do grande, o adubo. Esse é daquele que fica grandão? É, dá 4,5 kg de tratado, é o Guiné não, gigante, Guiné é gigante. Depois de tratado dá uma picharada de cara. A 15 reais, o novato. 15,00, é? 15,00 a unidade. E o peruzão, patrão? O buru, buru, aí tá 80 reais. Olha o peru. O peru, ele adulto ali tá 150. A partir de 150, né? 8 kg de carro. Olha o bichão aqui. Olha que lapa de peru, Rafa. Olha aqui, ó, 150. O peru tá grande, hein? 150 reais aqui, gente. E aqui também tem a perua. 110 reais a perua. 110. É, os patinhos da lagoa, tá 10 reais o patinho. 10 conto aqui. 10 conto o patinho. Vem, comadre. Opa, chegou a cliente aqui, pessoal. A gente tá direto de Caruaru. Olha a perua, Rafa. E tem os galos também aqui, ó. O Nagazaki aí tá 40 reais o Nagazaki, olha aí. Tá de quantos galos? Os galos aí tá 50. 50 conto? Tá de briga, 50 reais aí, ó. O senhor também tem coelho, né? Tem coelho. O coelho tá 25. 25 reais. 25 coelho. E os garnizés? O garnizé ali, aquele é o Nagazaki. O Nagazaki, é? Tá 80 reais o patinho. Olha o Nagazaki aqui, Rafa. E aqui tem mais. Vai pegar aqui o Nagazaki, pessoal. Olha o galo. Olha o Nagazaki aqui, ó. Rapaz, é bonito, hein? Olha. Parece um louro, olha. É bonito, Rafa. De verdade. O bicho quenta na mão. Quenta na mão. 50 reais. Passa o telefone, pessoal. 50 conto. Dá pra comprar um litro de brecoate. Telefone contato. 8982-0085. Olha o louro aqui, Rafa. É o Nagazaki. Obrigado aí pela atenção. Valeu, valeu. Tamo junto, ó. A gente tá direto de Caruaru. Olha que galo bonito. Olha que ave bonitona, Rafa. Tá de quanto bonitão, patrão? 60 reais esse aí, meu amigão. Mas olha que galo bonito. Olha só. É pra vender. Tem telefone, patrão? 925-362-33. 81 DDD. 81 DDD. 60 reais aqui, gente. É a pedida. Mas tem um ajeitado. Não, tem ajeitado não. Isso é o preço de venda já. Bateu o prego e virou a ponte. É, bateu o prego. Não tem nada de ajeitado mais não. Porque aí já tá pedindo o preço normal. Tá no limite aqui, pessoal. 60 conto. E essa franguinha aí a 20 conto. 20 conto, hein? A gente tá direto da feira da galinha. Feira de Caruaru. Cidadão comprou o ano. Foi, Cidadão? Sim, amor. Cidadão comprou essa galinha, foi? Não. Não tá só dando uma olhada aqui, pessoal. E o galo cantou, viu? O galo cantou por ali, ó. Aqui tem uma caixa cheia de criações. 50 reais a galinha. 50 quanto, patrão? 50 reais, rio. Mas tem um ajeitadozinho? Tem, eu entendo. Essa ajeita. O pessoal já tá negociando aqui, gente. Olha cada lapo de galinha, né? É da sua criação, patrão. É da minha criação. É uma galinha diferenciada. É, é diferenciada. Quem quiser comprar, é só falar direto. Com o César. E o César disse que tem um ajeitadozinho aqui, pessoal. Não é palavra de rei, não, viu? Tem que ter um ajeitado, né? É, tudo tem que ter ajeitado. Se não tiver a conversa... E não sai o negócio, consequentemente, né? Olha aqui, pessoal. Aqui a gente tem as galinhas matrizes. E tá de quantas matrizes, senhora? Isso não é matriz, não. Isso é galo matriz. É o galo matriz. Galo matriz de 5 quilos. 25 reais. 5 quilos. 25. Eu digo que dá 5, dá mais. Ainda pode passar de 5, senhora. Dá mais de 5. 25? 25 reais. E ali, senhora? Aí é matriz. Matriz é 25 também. 25 também? É, matriz é. E quem quiser comprar uma galinha boa? Vai nascida. Nascida. Tem a capoeirinha também. De quanto a capoeirinha é? 15 reais, a vermelhinha. 15 conta aqui, pessoal. A galinha é a poeirinha. Olha, de quantos quilos? 15 reais. Chega a 2 quilos? Dá não, dá não. Dá um quilo e pouco, só. Mas também o preço, né, senhora? Também, melhor. Mais barato tem que um quilo de carne de boi. E uma bandeja de ovos? Uma bandeja de ovos é 30 contos. Olha, quem quiser comprar pode vir todo sábado, a senhora tá aqui. Cida, todo sábado. Todo sábado, né, dona Cida? Ela tá aqui no Parque 18 de Maio. Obrigado, dona Cida. Nada, amor. A gente tá direto de Caruaru, feira do dia 30. Olha que lapa de galinha, pessoal. Eu acho que deve ser do Caçula. Aqui a gente tem patos aqui, ó. Coen, 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 coen. Olha as galinhas, pessoal. Olha lá. E o Caçula tá passando nesse momento por aqui, gente. Ó, 20 reais é os pagos. A partir de 20 quanto, Caçula? A partir de 20 reais aí, ó. E as galinhas gordas? As galinhas gordas, 35. 35 conto, ó. 35 aqui, ó. E tem dinheiro também, né, Caçula? É, aqui, ó. E o franco, coen. 30 real, 30. 30 conto aqui, pessoal. Olha a lapa do frango aqui, ó. Eita, mas dá de quanto é esse bichão, Caçula? Esse frango é 50. Dá quantos quilos o bicho? É, 4 quilos. Quanto é isso? Faz 50 conto, pessoal. É isso. Olha lá. A gente tá direto de Caruaru. E a feira tá bonita. Olha que galo bonitão aqui, gente. Olha a plumagem do galo. Deixa eu ver aqui quanto é que tá esse galo, pessoal. Tá de quanto esse galo bonito, Caçula? Tá de quanto? Esse galo é 50 real. Mas respeita o galo, né, Caçula? Olha aí, é um galo com 4 quilos. Olha aqui, gente. Galo bonito. Galo bonito, 50 real. Dá pra fazer até um reprodutor, né? Na hora, viu? 50 conto. 50 conto aqui, ó. A gente tá direto de Caruaru. Feira do dia 30. Esse é o Caçula. E aqui também tem o Peru, ó. Glug, 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 glug. Olha o Peru. Tem mais um galo bonito ali, rambado. A feira hoje tá bonita, hein? Olha quantas criações por aqui, pessoal. Aí, tá. E tem um galo brigador, rambado. Respeita o galo brigador. É seu galo ali, patrão? É não, não é não. Só dando uma olhadinha, né? É, só dando uma olhadinha. Como é que tá a feira aqui de Caruaru? Tá boa, né? Tá boa. O feirão, né? É, feirão. Tem muitas criações. Tem, muitas criações. Isso é bom pra o consumidor, né? Ah, é, porque quanto mais a feira é melhor, o preço fica melhor, né? Tem opção, né? Tem opção, né? Isso é de Caruaru mesmo, madrana? Sul de Caruaru, sul. Caruaru, é. Olha aqui. A gente tá direto do parque 18 de maio, pessoal. Aqui tá funcionando a feira da galinha. Obrigado aí, viu? Deus abençoe. Igualmente. Olha quantas criações por aqui, ó. Olha lá. O pessoal que tá chegando, vai metendo o dedo no like. Senta o dedo no like, Brasil. Deixa eu ver como é que tá os preços aqui. A partir de quantas criações, Tadão? A partir de quanta aqui? Não é meu, não. Ah, não é sua, não, né? Deixa eu ver, rapaz aí. Opa, chegou o patrão, rapaz. Então, não é esse aqui, rapaz. Aqui só galinha de luxo, né? Galinha só de primeira, viu? Rapaz, aqui tá de quanto, patrão? Aí, um frango pesando, seis quilos. Seis quilos? Seis quilos, olha. Pisa deus, rapaz. Cinquenta, cinquenta. É a meia rouba de carne. Meia rouba de carne por cinquenta reais. Cinquenta quanto? É barato demais, viu? Olha os galinhas, olha os filé, olha os filé. Olha a lapa da galinha. Tá de quanto? O rapaz não tá em capa de revista. É cinquenta reais, faz quarenta e cinco. Tem um ajeitadozinho, né? Ainda tem um chorinho de quente que é cinco reais. E esse carro de briga? O galinha não é meu, não. Mas o rapaz diz que é vinte e cinco. Vinte e cinco? Vinte e cinco. Rapaz, aqui na feira, o camarada compra no preço bom. Rapaz, preço bom, preço bom. É três quilos de carne, quatro por cinquenta conto. Olha aqui, Brasil. Olha a lapa desse frango, rapaz. É carne até umas horas. Seis quilos por cinquenta é quanto? Cinquenta é quanto? Cinquenta. Ainda tem uma quedinha, hein? Ainda cai cinco reais ainda. O patrão riu na quedinha, né? Estou admirando aqui, o preço está ótimo. Bom de comprar. Pode comprar para revender, dá lucro. Com o chorinho fica melhor. Com o chorinho fica melhor ainda. Tem o chorinho, aqui tem o chorinho. Agora o frango está bonito, não está, patrão? Está bonito, está aumento. Isso não é um frango, é um peru. Está parecendo um peru. Dá duas panelas aqui. É do tamanho de um capão, né? Dá para fumir todo o tamanho de um capão. E é verdade. Tem gelada de carne aqui, Brasil. Parabéns. E sinta o dedo no like, caro aru.